Galera, sensacional a reação dos jogadores do Botafogo ao descobrindo que o Lucas Perri, goleiro da equipe, foi convocado para a seleção brasileira. Lucas Perri foi convocado, já que Bento, goleiro do Atlético Paranaense, está lesionado e foi cortado da convocação. Por isso, a notícia de que Lucas Perri foi convocado foi recebida dessa maneira daqui. De todas as coisas boas, estou até nervoso, porque estou sendo privilegiado nesse momento de poder dar uma notícia sensacional para todos nós. Bento, você está convocado para a seleção brasileira. É o melhor boleto do Brasil, é o melhor boleto do Brasil, é o melhor boleto do Brasil.